Agora, agora, agora... É o Agora, um programa para conhecer e dar voz a projetos empreendedores, moda de vida e uma nova consciência. Olá, saudações. Quero agradecer a todos em primeiro lugar por terem chegado até mim, neste horário bem diferente do habitual, só que hoje vai ser um dia diferente. É com muita honra que, mais logo, às 20h30 de Portugal, 17h30 do Brasil, eu vou estar aqui com o Dr. Galeno Amorim, naquele espaço de conexões literárias. Pois é, o Dr. Galeno Amorim vai trazer conexões literárias com mulheres, histórias verdadeiras de vida e inspiradoras, de mulheres das quais mudaram a sua vida por causa dos livros, porque a palavra mudou a sua vida. E por falar de inspiração, eu quero agradecer muito, porque gostaria muito que todas as mulheres tivessem recebido, em cada dia, em cada segundo, todas as partilhas amorosas que eu recebi, de várias egrégoras, mulheres de várias doutrinas, de vários projetos. É absolutamente incrível. Hoje tive um dia verdadeiramente mágico. Tenho os olhos um bocadinho vermelhos, desencarnados, porque já me emocionei várias vezes, muitas vezes mesmo. E é extraordinária essa dinâmica, vamos aqui ver se eu consigo colocar um convidado de surpresa, essa dinâmica extraordinária que o ser humano tem. Olá. Sim, estamos já vivo, Shiv. Como você está? Olá. Eu não te vejo agora. É só um som. Eu lamento estar a falar em inglês, porque o teste correu muito bem, mas ele teve que sair e agora voltou aqui a entrar. Então, como eu estava aqui a dizer, eu hoje senti-me maravilhosamente bem, porque inclusivamente presenciei outras mulheres a celebrarem com outras mulheres, que é uma situação que não é muito comum. Os homens, nesse aspecto, conectam-se mais e envolvem-se mais. Eu gostaria muito também de vos convidar às 21h30 de Portugal para uma live muito especial que vai acontecer no YouTube, no Facebook e no Instagram da Xandi Oliveira. Eu irei partilhar também. Sou convidada das conversas com vida. E quando recebi este convite, neste dia da mulher, fiquei surpreendida, porque a Xandi quer falar comigo e mostrar várias valências da minha vida. E isto volta àquilo que nós falámos nos últimos tempos, nas jornadas de consciência que estão a acontecer no Facebook do Agora. Vamos ver se o nosso convidado consegue entrar. Que estão a acontecer no Facebook do Agora, porque várias pessoas têm sentido inspiradas, não só pelos temas, mas também pelas abordagens. Porque o objetivo aqui é trazer todas as áreas, é trazer os dons e os talentos de todas as pessoas para inspirar outras pessoas. Hi! Olá! E numa consciência maior, como é que a minha história pode ampliar uma outra história? E eu posso vos dizer hoje que tive... Eu gosto muito deste contacto pessoal, deste contacto de mensagens, e algumas pessoas enviam mensagens absolutamente extraordinárias, do que é que a esposa pode ter tocado. E muitas vezes não tem a ver só com a palavra, ou com a conexão, ou com alguma ferramenta que o Agora, ou que eu partilhei em alguma palestra, ou em alguma entrevista. Tem a ver com a disponibilidade para o outro. E essa é uma das missões das mulheres. Nós muitas vezes assumimos outros lugares que não são propriamente os nossos. Acabamos por estar em todas as dimensões, e os homens e outras mulheres só nos reconhecem por ser guerreiras de luz, por abrirmos o caminho, e muitas vezes esquecemos a nossa essência. Eu quero aqui enviar um beijinho também para o Brasil, porque o mestre Jorge Sensei, ele estava também convidado para entrar aqui neste momento especial de celebração, porque é óbvio que eu quis... Boa tarde do Brasil! Estava a falar do Mai Tai, exatamente. Quis falar com homens que respeitam as mulheres, que respeitam e que se conectam com a energia feminina. Olá, Shif! Olá, namastê! Olá! Namastê! Namastê, namastê! I'm just going to explain in Portuguese, and then I will come back to you, ok? Ok, bravati! Então, eu quis trazer homens hoje. Vou estar... Quis-me permitir, e como fui convidada neste Dia das Mulheres para estar nesta live que vai acontecer às 21h30 de Portugal, pelo mundo, basta se conectar com... E o link está no meu site, está no meu Facebook, basta ir ao da Xandia Oliveira. Eu quis trazer homens, e o Jorge é um daqueles que já faz parte da minha vida, porque encontrei-o através do Max, da Rádio TV Digital, que não pôs estar aqui presente hoje, mas o Dr. Galeno foi-me trazido por uma mulher extraordinária, com a Tânia Tomé, que está a organizar o grande evento, o Humanize, que vai acontecer no dia 28 de Março, que é uma summit mundial, no qual eu farei parte, onde vão ser reconhecidas, e vamos falar como mulheres, e como é que várias mulheres deram espaço e presença a tantos projetos. Portanto, dia 28 de Março, acompanhem nas redes sociais o Humanize. Mas hoje eu tenho aqui um homem que fez parte também de uma jornada da minha vida. Ele foi guia e foi instrutor, porque nas viagens transformadoras que eu organizei, uma das maiores e das mais impactantes, para além de Marrocos e outras, foi a Índia, o Nepal e a Índia. E o Siv fez parte de um conjunto, porque eu ia falar da jornada do Príncipe Siddhartha, que as pessoas comumente conhecem como Buda, e eu queria demonstrar que tanto o Budismo, como o Hinduísmo, como o Cristianismo, tinham os mesmos valores, são manifestações diferentes. e organizei com a Geostar e com o doutor Francisco Moura, na sua parte, na sua vertente historiadora. Eu ia como terapeuta, como coach, e, portanto, como organizadora e mentora da viagem. E nesta jornada, foram pessoas desde os 21 anos até os 85, com várias crenças religiosas e com várias formações. Era mesmo uma jornada, portanto, tínhamos que escolher a nossa mochila, o que é que poderíamos levar a nossa mochila, porque quase todos os dias iríamos mudar de local, iríamos fazer a mesma caminhada do Príncipe Siddhartha. E eu, então, pedi que todos os dias fossem budistas e hinduístas. E uma dessas pessoas, inclusivamente que tivesse conhecimentos de yoga e ayurvédrica, porque nós íamos, eu ia falar sobre isso, não só de numerologia, como astrologia indiana, e, portanto, eu pedi para que fosse, que essas pessoas tivessem essa formação, que nos acompanhassem. E foi mágico. Quem acompanhou essa viagem sabe que foi mágica, transformou a vida dos viajantes. E uma dessas pessoas é o Shiv Singh. O Shiv fez comigo essa viagem, acompanhou-nos desde o Nepal, foi o único guia, foi desde o início até ao final, os outros iam entrando e saindo conforme as cidades, que nós íamos a passando, mas o Shiv fez parte. O Shiv fala espanhol, fala castelhano, e fala inglês. E eu hoje quis muito que ele estivesse aqui presente, num momento de surpresa, porque ao domingo nós temos um grupo onde ele traz esses ensinamentos. E eu disse, olha, gostaria muito, porque tu sabes respeitar as mulheres. Eu gostaria muito que tu viesses falar da essência feminina, do sagrado feminino. E aqui está ele. Bem-vindos, Shiv. Welcome. Thank you so much. Thank you so much. I was explaining how I met you, you know. Que tu entendes, Portoñoro. Que estava a hablar como te conheci. So, I'm going to speak in English and then you can reply in Spanish and then I will expand a little bit in English, okay? Okay. The way I met you in our journey, it was not a trip, it was our journey. All the teaching at the beginning that people are a little bit scared because there were people with different beliefs and when they had the pain and they saw the number when they see we're always speaking. We are both speaking about the signs and all the movement and the beliefs and it was incredible because almost then the people were so eager to know more. So, que estás aquí para hablar de las mujeres, la importancia que las mujeres que esta energía tiene y como nos puedes dar esa visión del sagrado femenino. Bienvenido. Namaste. Namaste. Al principio, muchas gracias. Obrigado para invitarme en esta charla. Feliz Día de Mujeres para todos. Mucha alegría. Para mí es como una oportunidad que pueden hablar en esta ocasión y en India cuando nosotros hablamos sobre las mujeres no solo ahora, desde miles de años tenemos una imagen no igual que hombres. Muchas veces como la gente pregunta como en India si mujeres es igual que hombres. Yo siempre explico no. Es más nivel alto que hombres. Aquí en todo el mundo como la gente con mujeres como hacer la manifestación como dar las nivel igual que hombres. Pero en India no. India siempre más alto y por varias razones porque cultura de India siempre piensas y demuestra que son mujeres son primeras arquitectas arquitectas de este mundo y en esta forma nosotros respetamos mujeres mucho en forma de como madre nosotros rezamos hacemos oración a niñas como femenina entonces como una diosa durga que nosotros hablamos Shakti también y también tenemos muchas historias muchas leyendas sobre las mujeres que nosotros podemos decir que mujeres no solo de algunos años de miles de años para nosotros es una forma de motivación que siempre cuidar a hombres como niños como más importante nivel de madres y esta forma como mujeres siempre nivel más alto que hombres entonces dime una cosa porque las personas por veces entienden que hinduísmo y el bundismo tratan a mujer completamente diferente me puedes dar tu visión porque si te recuerdas durante la jornada nos habíamos visto lo que aquí lo que une el cristianismo el bundismo y hinduísmo yo quería que tú nos hablas un chiquitinho más para después irmos a cosas más específicas puede ser si por favor porque en hinduísmo pero yo siempre hablo como hinduísmo budismo como budismo jainismo psiquismo estas son ramas de hinduísmo como salido desde hinduísmo también una palabra nueva actualmente la raza principal de india conocido como arios y filosofía de arios que venido con vedas vedas son libros de sabiduría dice que es no escrito por alguna particular persona está una sabiduría de dios y en esta sabiduría escrito que cada persona es divinidad entonces no solo en hombre no solo en mujer como en varias religiones dicen que mujeres no tienen alma pero hinduismo como en la vedas explicación que cada persona y mujer hombre son divinidad entonces esta es la misma alma en mujer también y hombre también es ninguna diferencia entonces cuando nosotros miramos cualquier mujer es la primero es un cuerpo es la primera es divinidad dentro de un cuerpo entonces una templito templito para nosotros que nosotros vamos a templo hacemos oración es no más importante la primero la más importante que nosotros hacemos oración dentro de una persona dentro de divinidad de una persona entonces la principalmente que nosotros respetamos mujer dan un lugar especial y entonces naturalmente como mujeres más delegadas que hombres entonces no solo en lugar de como trabajo de todas maneras siempre daremos favor y es muy especial para nosotros Por isso, a tal escola que o Agora é parceira e que aos domingos tem este trato mundial que é de dar estes conhecimentos de forma gratuita. Tu, tu voz, que és precioso, sagrado, entender como que o corpo de uma mulher é um templo e que quando te acercas de uma mulher que estás orando, és pleno. É como na nossa filosofia, e como disse, Vedanta explica que cada pessoa com seus hechos e seus carmas nascemos como homem e mulher, mas atualmente somos parte de Deus, e esta parte de Deus como forma de alma. Então, nós, filosoficamente, nós somos de fora, parece como corpo, mas somos almas. E então, somos unidade em diversidade atualmente, porque este mundo vem em existência com deseo de Deus. Deus, como queriam mirar em forma de mulher também, queriam mirar em forma de homem também, como de animais também, é como manifestação diferente. Então, nós pensamos que não há nada de diferença entre homem e mulher. Esta só depende da visão, como miramos. Então, porque nós falamos que mulheres como também simbólico de prakriti, prakriti como neutraliza, que fazem a creação. Porque temos aí seis darshanas. Em seis darshanas, uma darshaná se chama Sankhya Darshaná. Em Sankhya Darshaná, a explicação de como vem a existência deste universo. Esta filosofia explica como duas coisas. Uma é prakriti, a segunda é purush. Prakriti queriam manifestar e purush queriam ver, conhecer a si mesmo. Então, quando juntado esta prakriti e purush, purush, prakriti montado em cima de purush e manifestado em várias formas. Esta não só em homens e mulheres, também em animais, todos os neutraliza, tudo salido em existência. Então, em filosofia, em Vedanta, que para nós somos, todos somos uns, manifestado de Deus em diferentes formas. Então, em Índia, pensamos que a mulher como uma criadora também, uma principal arquitetura também, porque quando mulher e homem encontram um outro, depois que como embarazam a mulher, e a mulher diz a seu marido, marido, agora vou dar o nascimento a meu filho. Têm que fazer alguma casa, algum techo para proteção a meu filho. Assim, vem o arquiteto de casa, assim, o arquiteto de um filho, como produz um filho. Mamã é a primeira mulher que é professora para seus filhos. Então, para dar a proteção, para fazer as coisas, tudo é diante das mulheres. Então, é a primeira arquitetura também, primeira professora também, e como sem mulheres, nós não podemos imaginar nenhum tipo de rituales, ceremonia, uma pessoa casada, não pode nascar. Em Índia, nenhum tipo de ritual principal sem mulher. Se sua mulher existe com marido, pode nascar. Então, não pode nascar. Então, temos uma história muito interessante sobre a Trinidade, como Deus Brahma, Deus Shiva e Deus Vishnu. Então, temos um templo de Deus Brahma, único templo em Índia e no mundo também, pode dizer, como creador, conservador e destruidor. Então, o creador é Brahma. Só o único templo de Brahma. Por quê? Porque só um templo. Há muitos templos de Deus Vishnu, conservador, muitos templos de Deus Shiva. Mas só um templo de Brahma. Há uma história que uma vez, quando Brahma, voando no céu e visto na terra, em uma zona que há muitos demonios, como molestando a as pessoas locais de uma parte, assim, que decidiu como quitar a toda a energia negativa de aí. Então, matado todo o demonio, e depois fez uma cerimônia, uma cerimônia de fogo para tranquilizar, calmar e quitar toda a energia negativa. E para fazer essa cerimônia, necessitava a sua mulher, porque essa mulher não existia nesse tempo com Brahma, então, casado com uma mulher de uma aldeia, de um pueblito. E depois fez essa cerimônia. Quando conheceu sua mulher, que é sua Brahma, casada com uma mulher de uma aldeia, que é assim que enfada, e disse uma maldita, que como tu casado com outra mulher, agora nenhuma parte do mundo vai rezar a Brahma. Então, isso não é só para uma história, pode dizer, metodológica, uma história para ensinar que aqui em Índia, como que rector de mulher é muito importante, que rector de homem é muito importante. Igual como nós, qualquer coisa que fazemos, não podemos fazer sem mulheres, com permissão de mulheres. É parte muito, muito, muito forte da família, como mãe também, como mulher também, como irmã também, e como ikã também. Em forma de ikã, nós rezamos como diosa turga. Desde pequeno, como a gente reza, como dar regalos, e fazem muitos rituales. E algumas coisas como nós perdidos, nós perdidos na cultura, por isso vocês podem escutar vários tipos de notícias sobre as mulheres. Esta é a razão principal que nós temos perdido nosso corpo. Mas ainda, as ruas de cultura de Índia são muito fortes, e a maioria das partes da Índia respeita muito a mulheres, que têm um nível mais alto que hoje. E que impressionante. Você lembra, você lembra do dia 13 de maio, nós não tínhamos falado disso, 2018, era um dia sagrado, você lembra? Você lembra? Você lembra que fomos ao Taj Mahal? Porque tudo estava ensinado pelo Taj Mahal. Que o tempo estava incrível, e que todas as pessoas se han quedado muito emocionadas, porque a energia em Taj Mahal é muito grande, é maior. Porque muita gente que não entende qual é o símbolo do Taj Mahal, eu queria muito que você falasse disso, porque depois nós temos saído do Taj Mahal, a ter um fenômeno natural incrível, que você nos deu uma oração cristã, porque era o dia 13 de maio de Fátima, e depois nós temos ido à casa de uma irmã de outro guia, te lembra, para sentirmos a energia de um matrimônio, de uma celebração de matrimônio em Índia, onde as mulheres têm um lugar incrível. Então, eu gostaria muito que você falasse de um chiquitinho, desde o dia maior, que nós tínhamos trabalhado em relações sagradas, o matrimônio, e começou em Taj Mahal, e como as pessoas se quedaram, como entendiam o amor maior, porque a maioria não sabia a energia que estava aí. Sim, você tem razão. Em Índia, como para nós, casar é uma ceração mais importante, e não como duas pessoas, como um namorado, casado e por um filho de filhos, mas é uma unidade de dois corpos, como encontrar duas almas juntos, unir juntos. Por quê? Porque é uma viaja atualmente, depois de 25 anos, porque nós aqui temos 25 anos, é tempo em idade, até a edade, até a edade, conhecer, explorar a todo mundo, conhecer toda a informação, e depois você é preparado para, fisicamente, mentalmente, encontrar algum, igual que tu, igual mentalidade, poder casar, e esta cerimônia, nós falamos, Pani Grahinsanskara. Pani Grahinsanskara, como, coger uma mão de mulher, e, nesta forma, coger uma mão de mulher, como uma responsabilidade. Então, não para mulher, e não só para homem, é uma cerimônia muito, muito importante. Então, o símbolo de unidade, com forma de amor, amor, como aqui em Índia, nós nos miramos, em forma de como, emociones muito fortes. É mais, que um corpo, é mais que um simbólico, que entende um espírito, e elevar a vida, fisicamente, mentalmente, intelectual, espiritual, mais fortes. Como, dois, e um, nós falamos, 11, quando são 11 pessoas, igual força, como uma mulher, e um marido. E nós pensamos, que isso faz isso. não, não, can you give me just a second? Because you are speaking about sacred relationships, and this lady, she is an example of that. She is Christian, and she is a ballerina, she is a director, and she is a choreographer, and she still dances, and she is in my life since I was three years old, imagine. changing and healing people through the dance. So I just asked her, and she came here just to celebrate all the women, ok? So just give me a few minutes with her, ok? Gracias. Minha querida professora Manuela Varela Silva. Meu anjo, meu anjo. Muito bom o seu dia de hoje. Minha querida, não havia tanto tempo. Minha querida doce, vós tão doce, tão querida Maninha. Agora vou chorar. Agora vou chorar. Não, não. Não, não. Esta senhora... Não, não, não. Não, vamos dançar. Esta senhora, mais do que fazer parte da minha vida pessoal desde os meus três anos, porque eu necessitava de cura física, para além, muito mais emocional e espiritual, que os meus pais me colocaram no balé, porque eu tinha desafios com botas, com o joelho e com os ossos. E a professora Manuela Varela Sidi era responsável pelo balé no colégio moderno. Mas esta senhora é muito maior. Quem acompanha o programa agora, entrevista dela já esteve a rodar o mundo e esta semana continua a rodar, porque esta senhora é fundadora dos grandes movimentos de dança em Portugal. Para além de uma bailarina extraordinária, de uma sensibilidade, foi a primeira pessoa para além do meu pai que eu ouvi falar de macrobiótica e apesar, tem uma fé incrível. É, sim. E quando eu senti, eu hoje vou ter o Chif, que é a única pessoa que eu conheço da Índia que realmente naquele dia 13 de maio de 2018, quando nós íamos do Taj Mahal para uma... e os viajantes não sabíamos, eles não sabiam, só eu e os guias, é que íamos entrar numa... íamos conhecer uma família que ia celebrar um casamento hindu. Ele começou, colocou, porque houve um momento de mau tempo no autocarro, tivemos uma tempestade de areia, e o que é que ele coloca, Manuela? Uma oração de Nossa Senhora, o Ave Maria. Imagine. Porque como nós éramos portugueses, e era o dia 13 de maio e eu disse, olha, no ano passado, eu vou sempre a Fátima, já lá estive com o Papa, o meu avô nasceu no dia 13 de maio de 1917 e ele colocou uma oração. E esta senhora... É um sinal. É um sinal. E esta senhora, eu tive o privilégio e ela foi, até hoje, das únicas pessoas que eu vi que teve missas dançadas e que fez movimentos inclusivamente dentro destes templos, que ele falou do templo feminino que é o corpo da mulher, a Manuela sempre nos ensinou a respeitar esse templo e inclusivamente nós dançámos dentro de igrejas, de várias igrejas. Por isso, Manuela Varela Cid, quem é esta mulher que começou como banarina e que ao longo destas décadas apoiou tantas mulheres, tantas mulheres, tantas famílias, porque era não só coreógrafa, era bailarina, mas era a que dava colo. Porque eu ainda hoje sou aninhas de Margarida e vou fazer 50 anos. É minha aninha. Não é aninha. Agora, minha querida, eu digo-lhe alguma coisa. Não sou ninguém, sou um grão de poeira, como eu digo, um grão de areia que realmente os dons que Deus me dá e que os céus a que me entregue sempre me fortalecem e me encaminham e que são realmente a minha ajuda superior. É. É aí que eu resumo tudo. Ó, minha querida, vamos só voltar a dizer ao mundo quem é que foi a Manuela que começou com bailarina, que inclusivamente ainda hoje, apesar do confinamento, é responsável por atestar e por enviar grandes bailarinos, não só mulheres, mas também rapazes, para esta caminhada, para esta jornada. mas como é que começou e o seu impacto sagrado que foi a começar estes movimentos das grandes companhias de dança em Portugal? Ó, minha querida, eu fui realmente uma das fundadoras e o embrião do Teatro Nacional de São Carlos da Companhia Nacional. Ela realmente, muitos dos bailarinos, depois de ao fim de sete anos, temos realmente 300 alunos em funcionamento. Ela realmente foi extinta, mas muitos dos principais foram realmente inseridos na que seria depois a futura Companhia Nacional de Bailar. Eu fui também uma das fundadoras da Companhia Gulbenkian de Bailar. E desde que me lembro de mim, pronto, que o movimento existe em mim. É. Eu sinto necessidade de... Aliás, esse é o grande nome da escola da Manuela para além do movimento. Mas, ó Manuela, como é que foi? Como é que foi ajudar no meu caso que eu tinha dores horríveis? Como é que foi para além de nós aprendermos o movimento e eu era muito tímida, como sabe. Eu era muito tímida o meu mundo, era muito interior, eu não comunicava com ninguém, era uma menina que só queria agarrar mais pernas das pessoas. Mas era no balé que eu me conseguia expressar, mesmo quando não vi ao público nos vários palcos onde a Manuela nos levou. Como é que a dança, o movimento, cura o corpo? Porque estamos a falar desse templo sagrado. Como é que esta mulher, esta energia que eu honro porque é as mulheres vivas que me conheço há mais anos e que chegou mais dentro de mim, que acompanhou a minha vida, a minha mãe, faz anos no mesmo dia do meu pai, dia 13 de março. Como é que, não há coincidências, como é que esta cuidadora maior, como é que trouxe essa cura para o corpo, Manuela? Minha querida, eu digo sempre às alunas que o nosso corpo é o nosso instrumento que tem por trabalhar. Tal como um pianista tem o piano, o violinista ou o violino, bailarina, e a bailarina tem o seu corpo para trabalhar e alguém que esteja ligado ao movimento, qualquer, digamos, que pratique movimento, tem efetivamente tem que trabalhar para conseguir a técnica. E depois, se existe espírito, realmente ele sai para além do movimento, que é esse. Mas é assim, há exercícios do bailado clássico que foi criado em França, na corte do rei Luís XIV. Há exercícios que são realmente uma... quando são executados, eu não estou querendo dizer que sou boa, mas quando são corretamente executados, eles criam uma grande terapia. O bailado clássico que é o meu campo efetivamente é completamente terapêutico. E nós temos as nossas posições de pés voltados, é o chamado andéor. E o andéor, quando nós voltamos os pés, sentimos-nos balançar e cair. Nós temos que recolocar a coluna e o corpo. E quando existe, por exemplo, nós temos as pernas convexas, que são os joelhos tocam-se e os pés estão afastados. E se juntarmos os pés, um joelho sobrepõe o outro. Portanto, como é a terapia, eu digo às alunas, deixa uma estradinha, os pés estão afastados e com o plié, que a aninha sabe o quê, que é a dobragem, quando é feito corretamente os joelhos na linha dos pés, as pernas vão entrando e vão se aproximando. Eu tive uma aluna que tinha 12 centímetros de afastamento nas pernas e ao fim de uns tempos só tinham 8. e tive problemas de uma aluna que dormia com, pense que foi sua contemporânea, a Susaninha Costa, hoje é dentista, fora de Portugal, mas ela dormia com botas, com botas de ferros, isso é um grande trauma para as crianças. Portanto, uma terapia e a parte da arte, a pessoa completa-se. não, para além da terapia era isso, a Manuela conseguia que nós, havia umas mais tímidas do que outras, mas a Manuela conseguia resgatar a nossa alma e conseguíamos expressar através desse movimento sagrado e de oração. Tem sido uma experiência muito importante. Há 20 e tal anos que eu faço as orações em movimento e realmente a minha, as massas corais, efetivamente, esplendorosas, é o que me realiza mais. O meu recorde de Mozart que assistiu em frente da Basílica de Mafra é realmente bom. E participei, e ainda participei, essa foi a minha última participação. Sim, sim. Manela, diga-me uma coisa, como é que é depois de ser inovadora? Porque depois a Manela foi sempre comigo, eu tive uma experiência no São Vicente Paulo e o meu pai disse não, não, a Manela tem que ir porque a Manela é maravilhosa, porque a Manela tem uma outra visão, é uma senhora com outra visão em que hoje as várias gerações continuam a levar as pessoas para este movimento maior porque a Manela tem uma forma muito específica de ensinar, não há gritos, não há nada, consegue ser de uma forma criativa alinhar toda aquela exigência, tem classes desde as mais pequeninas, desde os três até, há aquelas que são da minha geração que voltaram agora com 50 anos e continuam a... A da Sari Bem. A da Sari Bem. Eu quando voltar a Portugal eu tenho que fazer algum movimento quando mais não seja nos braços agreditos, vou ter conseguido. Aliás, quando eu estava eu ia sempre assistir a esses balés. Diga-me uma coisa, como é que é ser convidada para fazer estas orações dentro dos templos? Porque a Manela sempre fez questão de nos explicar que o nosso corpo é sagrado e por isso a sua própria alimentação, o seu cuidado. A Manela tem uma... nós estamos ao pé da Manela e a Manela eu penso que tem 20 anos, a forma como ainda dança hoje em dia com as suas alunas. Ou a Aninha, aquela sua agilidade. Eu não como animais, pronto, eu não como carne. Já há décadas, porque eu lembro-me de ser pequenina e a Manela já falar disso. Eu não como, pronto, ainda hoje, pronto, eu comecei com uma opção, não é a própria corte, porque eu fui uma extremista, cortei tudo, frango, presuntinho que eu gostava, cortei tudo isso. E a carne toda, eu somo sempre bem e as próprias análises confirmam que não me faz conta. Mas como? Como e bem, não é verdade. Mas há muitas coisas que se conseguem, se eu for sentir, não digo se corte a carne toda, fui extremista, como eu digo, mas realmente às vezes há um exagero, um exagero, em qualquer forma de, digamos... E é uma profina menos saudável neste momento. e depois cada vez mais... Diga, diga, Aninha. Não, diga, diga, diga. E eu não só ia referir, porque a Manela é realmente impulsionadora deste movimento de oração. E nós estávamos aqui a falar, porque muitas vezes as pessoas ainda colocam muitas fronteiras entre este amor maior. Sim, mas a mim... Eu lembro-me que era jovem e entrar dentro de um altar para dançar, quer fosse no Vicente Paulo ou fosse em Mafra, era visionário. Olha, minha querida, mas foi assim, eu dancei mesmo, fiz os bailados, o Quiria, o Credo, o Santos, tanto o Ergo, tudo isso dentro da própria missa na Basílica de Malfa. E o próprio patriarcado disse, dança numa missa, mas depois viu uma cassete com os movimentos, túnicas brancas até aos pés como anjos, e consentiu. E realmente, é porque, isto é uma frase que deve ter ouvido muitas vezes. Minhas mãos efetivamente fazem hoje tantas coisas feias, por que não? Digamos, um movimento espiritual. E se se louva a Deus, a Nossa Senhora, os céus, com a voz, na poesia, na pintura, por que não? Com a dança. É, é sempre, quem é aluna da Manuela sabe, e até o logotipo da Manuela, tem sempre as mãos, era um cuidado, além dos pés, todas as mãos, porque as mãos realmente falam, são a extensão, lembro-me perfeitamente. E eu isso consegui entender essa energia da imposição das mãos, é maravilhoso. Minha querida, como é que é ser uma mulher que nos inspira, mulheres e homens há tantas décadas, e que tem impacto na escolha, por exemplo, porque a Manuela é responsável por levar jovens também a continuarem com esta carreira, não só aqui, que eu ia que explicasse um bocadinho isso, mas também fora de Portugal. Sim, mas já tive alunos que foram para fora, tive um que esteve na Alemanha, era aluno do Colégio Moderno, e tudo isso. Mas é assim, a vida de hoje com as escolas por vezes também corta, não é? Porque as pessoas já têm, porque, por exemplo, eu sou professora da Royal, da Academia Inglesa de Londres, e efetivamente, esses graus que vão sendo a preprimária, que é a primária, o grau um, o grau dois, mas vai subindo e tem uma exigência técnica que uma pessoa tem que se dedicar muitas horas. E quando estão realmente a seguir uma profissão de outro ramo, é muito difícil coordenar. Mas pronto, de maneira, e deixa sempre, mesmo que não sigam, têm sempre uma grande saudade. É uma coisa que marca a nossa infância. Mas não tenha a menor dúvida, eu deixei com 19 anos e até hoje é aquilo que eu mais tenho saudades, porque era essa energia feminina, era aquele momento sagrado de antecipar a escolha, mas a Manuela tinha tudo estruturado, onde é que seriam as várias festas e apresentações, porque muitas vezes não eram só no colégio, mas eram em vários palcos, em vários teatros e quero lhe agradecer. Aquelas memórias que eu me lembro de falar com as mães com tanto carinho, porque as mães também foram aprendendo. As mães foram aprendendo. E tenho uma série delas muito minhas amigas e isso é uma coisa que, digamos, às vezes digo, dediquei a minha vida muito a esta profissão e não foi em vão. Eu sinto uma gratidão grande com pessoas como a minha, efetivamente, manterem um elo de ligação comigo, com a minha profissão, com a vida que vivemos e que estamos a prolongar na recordação. Mesmo. Sabe bem que na minha família a Manuela tem um lugar mais do que especial. A minha mãe vibrava consigo. Eu sei. O meu pai é igual, a mesma coisa, não é só pela coincidência. Por isso é que fizeram questão que a Manuela, quando eu mudei que a Manuela fosse também. Manuela, eu quero lhe agradecer, estou tão feliz. Eu agora vou um destes dias voltar-lhe a pedir para voltar aqui só para ser a Manuela. Eu só queria lhe dar neste Dia Internacional da Mulher uma senhora que, para além do impacto nacional e internacional, o impacto que tem sobre a vida das outras pessoas, sempre tratou, todas, não há nenhuma criança, jovem, adulta que não tenha passado pelo colo da Manuela, que ela parecia sempre um movimento de tempo maior e nós sempre agarrados às pernas da Manuela. Acabávamos as posições, acabávamos a apresentação e íamos a correr para abraçar as pernas da Manuela ou o colinho e ela tem uma cinturinha mínima, porque é realmente um ser inspirado com uma fé inabalável, uma curadora de vidas e de alma. Gratidão, minha querida, muito obrigada por tudo. Obrigada por fazer parte da minha vida. Eu hoje permiti-me este miminho, porque é que está há mais anos da minha vida que me conhece. Gratidão por me ter curado, não só fisicamente, mas emocionalmente. Gratidão. Para mim foi muito Eu não estaria aqui hoje. Obrigada, minha querida, por me lembrar sempre e se manter. Obrigada, querida. Um beijinho grande. Um beijinho muito grande. Obrigada, minha querida. Até sempre. Obrigada. Adeus, minha querida. Adeus, meu amor. E imagina-te, esta senhora é tão preciosa, tão grande, porque cura o corpo com o movimento, com o ballet. Entende-se? Me curou a mim e me fez uma menina muito tímida, uma comunicadora. Uma comunicadora que pode não gostar, mas uma comunicadora. Me ensinou que o corpo, desde que eu tenho três anos, que o corpo é sagrado e que nós podemos curar com o movimento das mãos. Pode me dar a importância das mãos na Índia, porque nós conhecemos, quando nos dirigimos a outra pessoa, nós estamos a saludar. Assim, nós saludamos no cristianismo para saludar os santos, o Deus, Jesus, mas quando nos saludamos na Índia, nós nos convertimos também e nos nos diz Namastê. Então, as mãos, com a importância das mãos e das mãos, é o sagrado, que o meu sagrado te consagra. como aqui, nós somos assim, a saludar, e falamos Namastê, igualmente, Namastê significa saludar divinidade da pessoa que nós, que nós que nós fazemos como Namastê, saludar, e é como uma saudade, não porque é seu corpo, como eu disse, que nós que nós que somos alma, então, nós quando olamos qualquer corpo, nós saludamos como uma divinidade, e então, como é uma forma de, como, sem ego, quando nós ponemos duas mãos assim, e a cabeça abaixo, é como eu deixar meu ego em seu pé, assim, que é a emoção dentro de nós quando nos saludamos, e a importância de mão, que temos como na filosofia de India, como temos 33 milhões de Deus e deusas, também como existe nesses mãos, e também nós conhecemos que há todos os pontos de mão dentro de nós, também simbólico de karma, todos os hechos que nós fazemos, utilizamos as mãos, então, também que nós aqui ensinamos que quando as mãos subem, subem para ajudar, não para matar, não para violência, então, é um aprendizagem desde pequeno, nós falamos que usar as mãos, saludar assim, como saludar com amigos, em esta forma, saludar com maestros, assim, saludar com como esta forma, está como simbólico, mas é o mais importante, a emoção conectada quando nós nos 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 e sabe como nós saludamos no templo, tumbar totalmente, com mãos em frente de tudo, e quando nós encontramos alguém, tocamos o pé com as mãos, como tocar a energia, a energia de uma pessoa, de maestro, professor, e uma pessoa maior que nós, e é uma gratidão, sempre queremos nosso ego baixo, porque nós abertos, abrir, aberto, flexível, e estamos preparados para receber, porque você está aberto, não pode receber nada, assim, como você, a cabeça assim, está como uma panela, dá-me a energia. Imagínate, porque ela disse que as mãos, tanto matam, como podem curar, daí ser muito importante o movimento, o balé, a posição das mãos, porque pode curar, e nós temos danzado muitas missas, muitas celebrações nas iglesias, porque iríamos a orar, iríamos a agradecer, é muito bom. Dime uma coisa, te lembro, está aqui de Teresa, te lembro de Teresa, que quando caminhava muito, quando estavam muito enfadadas, diziam, Shif, ven cá, Ana, ven cá, porque necesito, tenho um dolor aqui. A importância das mãos e como podemos ler nosso corpo nas mãos. tu desenhado te lembro te lembro, 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 todo o corpo dentro de nossa mão, que nós podemos curar com a mão, como encontrar as mãos de diferentes partes do corpo, é muito simples, como você pode aprender muito facilmente, que quando ponemos a mão assim, está assim, parece como um humano, como um humano, como duas pernas, está longa, e duas mais pequenas e duas pernas. Então, se colocar este dedo grande aqui, parece como uma cabeça. Cabeça. Cabeça, como duas pernas, duas mãos, e esta cabeça, e esta linha forte, esta, esta é daefram, daefram, sim. E esta parte de pulmões, e um pouco de esquerda é o coração, esta parte de cuello, esta parte de cabeça em frente, esta tudo representa o corpo em frente, e esta parte de atrás representa todo o corpo atrás. Então, se há um bloqueio energético que te dá um dolor, você pode curar fazendo o quê? Sim, se a cabeça se dói a tua cabeça de aqui, tem que dar a pressão aqui, buscar o ponto, e sempre encontra que mais duele muito, assim que tem que fazer uma mensagem e dar a pressão para abrir a bloqueada de energia que é esta parte da cabeça. Sempre temos aí dolor, enfermidade, qualquer coisa, quando falta de energia. então, a nossa mão, que representa o corpo, buscar o ponto e dar a pressão abrir o canal de meridines que nós falamos na língua meridines, abrir e assim que como flui a energia flui a prana e quando flui a prana que nós podemos curir totalmente. Então, esta técnica é muito simples e qualquer pessoa aprender e em pequeno problema como se duela garganta, como tocar esta parte da uma massagem aqui. Se duela cervical, tem que atrás do grande esta parte aqui e aqui dar uma massagem nesta parte. Se tem algo como emocionalmente como não estabele, tem que buscar pontos em aqui, no meio de duas partes. Sim, sim, sim. A parte de cima da mão, sim. Sim. Assim como nós podemos curir vários tipos de problemas e está muito efetivo também. Depois de tocar temos outras opções como usamos colores também, usamos imães também para fluência de energia e cuidar e ajudar muito e muito facilmente que nós podemos curir. Sim, e uma coisa, as mulheres indianas, claro, temos hinduistas, budistas, musulmanas, há muitas religiões, mas como são as mulheres como cuidadoras do dor em na casa, qual é o papel da família, o papel da mulher? É a mulher que cuida dos filhos, é a mulher que cuida do dolor, da nutricão, da fé, como se passa? Porque sabes que eu sei, mas queria que as pessoas te ouvem de uma pessoa que está aí e que vive isso. Igualmente, aqui, mulheres como super mulheres, aqui, que têm tudo, não só cuidam seus filhos, seu marido, sua família, cuidam tudo, porque desde pequena, como preparada mentalmente, fisicalmente, como quando era pequena, como quando um pouco mais maior cuida seu irmão. Por exemplo, eu tenho duas princesas, uma princesa, minha filha maior, ela como cuidar do meu princípio pequeno de um ano como mamã. Ela como esta sanscara, esta cultura, de aprender desde pequeno, depois como ajudar a compartilhar as coisas, também em cocina, ajudar a mamã, e também depois como servir, servir como hospitalidade, como quando vêm alguns invitados, cuidar, servir. Então, desde pequeno, pequeno coisa, até a grande, como aqui, mulheres, como sempre cuidam muito, aqui temos suerte, especialmente maridos, que maridos, se ocupam com outras coisas do mundo, a mulher cuida seu filho, também lavar roupas, também cocinar, também limpeza, também, e como dar água no jardim, também, aí que preparar coisas para seu marido, também, planchar, também, aí de todo. mas, há uma coisa, há muitas mulheres jovens em Índia, que são perfectas mulheres de negócios, e como a cultura e a tradição se mexam com este movimento diferente? Porque ainda temos em Índia as consultas de astrologia, que todas as empresas fazem, que as pessoas que têm que se conectar com a astrologia para fazer seu caminho mais a uma nova Índia. Como isso se mexa? Bom, nós, como conhecemos as mulheres superiores de homens, especialmente em matemática e como muito listas, porque são mulheres que têm cabos mais larguos. Você viu em Índia cabos muito larguos. inteligência. E como disse que desde pequeno como mamá e papá como sempre ensinam são coisas que no futuro preparar para independente, independente não significa em Índia como você separada tem economia e tem sua casa própria. Isso não é independente. aqui como forma de independência, como você preparar para qualquer situação no futuro. Porque como mulher como tem muita responsabilidade antes de casar também e depois de casar também. E esta forma como mulher é preparada. que se há situações algo se morrer seu marido se passa algo na família mulheres desde sempre em Índia. Por exemplo, em Índia temos muitos nomes como guerreras as mulheres que lucharam com seus maridos. Há uma épica chamada antes de Cristo mais de 5.000 anos antigos esta história de Ramayna. Em esta Ramayna mamá se chama Kaiquei lucharam en uma guerra com seu papá Deshra. Então, salvou a vida de seu marido em esta guerra. Então, desde pequena como nós ensinamos todo, toda preparação fisicamente que tu és preparada forte mentalmente o nível de sabidura trabajar comerciar aprender todas as coisas. Então, aqui como todas as chicas todas as mulheres é muito preparada para aprender muito abertas e sempre tem nível mais alto que homens. Obrigada. Por acaso tua mulher não está aí e as crianças para... Não? Sim, agora atualmente antes de três dias como eu saio da casa da minha sogra e assim que eu agora só e falta... Porque normalmente que estão por aí. e digo uma coisa a religião como por exemplo como as mulheres em Índia se comportam nós nós temos visto e temos sentido mas para muita gente que não sabe como se preparam se as mulheres e os homens estão juntos que estão separados como começam a estudar como como se faz bom que agora miramos com pouco coisa diferente que original cultura que nós vemos agora que muitas coisas parecem como separadas separadas como homens e mulheres diferentes que homens e hai colas diferentes para entrar em mulheres diferentes para homens diferentes e nós habíamos visto isso é uma energia feminina aqui e uma energia masculina allá sim e eu penso que é razão de como falta de perdido de cultura de india atualmente que nós miramos agora na cultura de india é o nível agora é mais baixo de todo quando miramos uma preciosa cultura de antiguamente antes de como 500 anos mil anos antiguamente la cultura de india como usted visto e ouído templos eróticas de Kauraho e en esta templos como son mujeres como demostrada en forma no como de sus ropas también su forma de vivir también en templos no sólo pueden ver las eróticas también demuestra la vida de mujeres y como aquí en india como escrito la tamas sutra y estos libros estas como no libros de sexual está para entender emociones de hombres y mujeres muy bien las mujeres que piensas de hombre y entonces en india es nivel de mujeres antiguamente muchísimo mejor que ahora y es tú pensas que es un ciclo que es un ciclo que vaya a cambiar porque has sido tan alto y ahora está tan bajo que también acreditas como yo que vaya a cambiar que está bajando bajando para después empezar a subir seguro seguro yo pienso así la positivo que ahora otra vez como yo mirando señales de que otra vez India va a subir para para como se dice to lead the world as spiritual place energía como se va a volver a reconectar con el espacio sagrado por así decir y que vaya a ser el cofre el tesoro espiritual del mundo como como ha sido a unos milenios atrás si está que señales nosotros podemos ver en esta forma de yo y también la gente es publicidad sobre la Vedanta la cultura de India y sabes para ahorrar la cultura de India para demostrar en toda parte de cultura de India es muy importante porque esta pueden una guía una guía para todo el mundo especialmente cuando nosotros hablamos de mujeres mujeres aquí como también como nosotros daremos mensaje mujeres tienen que despertar a su mismo y recordarla su nivel que antiguamente no mujer no solo una cosa de usar y como perder es una tiene una fuerza que puede mantener todo el mundo como he dicho antes también mujeres son primeras arquitectos del mundo mujeres de primera profesora y si no respetamos mujeres si no cuidamos mujeres nos educamos mujeres no podemos llegar otra vez nivel espiritual porque espiritualmente nosotros también pensamos que hasta llegar a nivel de salvación moksha nirvana es muy importante la hombre y mujer como junto vivir y como ayudar uno y otro esto es muy importante porque creación de mundo que sigue la ciclo como tú después de 25 años casar producir niños ayudar uno y otro porque sin hombre mujer es no completa sin mujer hombre es no completo cada hombre hay una mujer en cada mujer hay un hombre entonces entender y despertar su fuerza interior y otra vez volver como venir como para como lead all the world to show the part of light so they can be and for para liderar sí para ser líderes y para volver a empezar a estar adelante y para podermos seguirles tú has hecho eso cuando nos habíamos estado en India tú vas tener una escuela porque es tu sueño y tienes una escuela y tienes un movimiento muy muy grandioso muy muy universal que enseñar los principios a las personas todos los domingos porque normalmente hay una gran confusión ok para recorrer para saber qué camino tienes que tener es necesario saber y entonces todas las semanas yo estoy en el grupo también tú tienes una una escuela que ahora está online y que las personas pueden acceder para tener acceso a información mejor y tradicional y pura y después con el confinamiento se va porque muchos de los países que tú trabajas tú has venido a Portugal a Brasil a Argentina y más y más tú vas a empezar a convidar a personas a ir a India y gustaría que hablase un chiquitinho disso antes de terminar y quería agradecer muchísimo para honrar y celebrar el día de la mujer aquí muchas gracias por nos recordar es que la mujer es un templo no solo espiritual más del corpo sagrado gracias entonces que escuela esta que escuela esta que varias personas de varios países se pueden comunicar y aprender mucho más si ana que esta escuela que desde muchos años mi sueño como fundar un tipo de escuela que pueden dar una plataforma para personas que pueden aprender son parte cultura antigua de India y también son personas que vienen de diferentes partes del mundo acá en India y actualmente perder su tiempo en buscarla algún lugar descubrir qué es espiritualidad en forma de como yoga y también Ayurveda esta que es muy popular ahora en toda parte del mundo y hay muchas cosas son no demostra correcto hay veces son cosas falsas también entonces es mi misión como demostrar la luz de verdad en toda parte del mundo que actualmente es yoga y que es como vedas que es actualmente religión que es actualmente nuestra identificación propia como nosotros podemos conocer a mismo y que es la destino que es meta de vida que es meta espiritual que es parte más importante en nuestra vida como podemos seguir este camino y por eso yo he empezado antes de casi seis meses una grupo y en este grupo nosotros hablamos sobre los diferentes temas y nosotros actualmente he empezado una viaje anterior para conocer al mismo y es una como camino practical cada persona tiene que aprender tiene que despertar poner su luz y caminar pero yo como una de acompañante como una ayudante con luz de Vedanta luz de cultura de India luz de sabiduría y espiritual de India y demostrar estas cosas y caminar con cada persona para ayudar que si son antiguamente son maestros todos caminados nosotros también podemos caminar y si hay necesito algo de ayuda yo siempre tratar comunicar y en estas clases nosotros hablamos sobre las cosas prácticas de yoga meditación también la física que es la físico como puede sentir como puede entender esta físico y también llegamos hasta la nivel de alma en forma la practicando meditación y es muy muy importante para demostrar porque hasta nosotros no entiendemos a mismo no podemos entender todo el mundo y cuando nosotros entiendemos igual es la mayor problema del mundo pueden terminar y después cuando nosotros empezar a mirar en cada persona divinidad todas las religiones iguales todas las personas iguales somos familia y nosotros podemos vivir paz y amor me ha recordado como tú llamabas familia aquí familia aquí una familia mayor por favor yo voy dejar aquí el enderezo de tu escuela online mas mas quería que tú haces un convite a que nos podes estar a ver y a oír ahora y a escuchar ahora mas que nos vaya a escuchar en un mes dos meses tres meses imagínate que puede querer ir a india como ha ido con el grupo que puede hacer contigo como puede conectar contigo y cuál es el beneficio de poder aprender toda ancestralidad todo este conocimiento mayor se recorrer a tu escuela si de mi parte una gran gran invitación para todo que explorar india especialmente india es una joya que cada país cada cultura cada lugar tiene algo para dar a todo el mundo entonces cuando hablamos sobre la india india la más principal cosa que pueden dar a todo el mundo es como espiritualidad en espiritualidad que la más importante nosotros aquí como yoga ayurveda y varias formas que nosotros prácticamente como vivimos sentir la gente es como aprender con rituales con ritos y también son de diarios de personas y estas cosas muy muy interesantes entonces de mi parte una gran invitación pueden venir aquí en nuestra escuela pueden aprender sobre la una historia de india en cultura de india y también la principal joya de luz de verdad que nosotros hablamos Vedanta y con este camino pueden conocer a su mismo y pueden como poner una luz interior y después pueden compartir esta luz en toda parte que es muy muy importante para calma paz y felicidad que el último destino de cada persona que estar bien siempre estar feliz y yo pienso está solo posible con conocer a su mismo entonces nuestra escuela en esta misión que pueden ayudar demostrar esta luz que cada persona pueden conocer a mismo y también ayudarla a otras personas Sí muchas gracias de un indiano hablar castellano tres hasta aquí decir que sí se llamaba familia que fue un viaje muy linda muchas gracias por hacer parte de mi vida por hacer parte de los momentos más importantes de mi vida de de fazer parte de aquel momento en que tantas personas tantos portugueses completamente diferentes unos médicos otros profesores otros niñas que querían hacer una viaje interior que se dejaron sorprender por los momentos que nos habíamos criado para ellos muchas gracias por ter hecho conmigo un cuidado mayor por todas estas personas porque atraí un guía un yogui que me ha llamado familia porque ese es mi momento mayor tener una familia mayor gracias no lo sé cuando vuelvo a ver y a estar contigo en India o en Portugal o en Brasil o en Islandia que no lo sé muchas gracias y muchas gracias por nos haber demostrado a Teresa ha dicho una cosa aquí recuerda que por la mañana mesmo con yoga que hacíamos una oración un mantra te recuerdas para agradecer para empezar el día que puedes hacer un chiquitinho que puedes decir lo que nos decíamos cuál era intención de empezar el día con este mantra vale porque ella es una mujer y merece se conectado con el mantra o que el mantra quiere decir porque hacíamos el mantra de mañana om pratar agnim pratar indram havam ahi pratar mitram varunam pratar asminam pratar bhangam samrahasvati somam rudram havim vayam putra di hariyo andrisya manam aggachit bhaguvak kshityaha om shanti 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 namaste que puedes explicar para que no lo sabe que que este mantra quer dizer para si treza y para todas as pessoas que tiveram a nossa viagem si tenemos mantras para todo todo el tiempo como cuando levantamos por la mañana también antes de dormir también cuando comemos también cuando bañamos también es una razón como uno olvidar la para agradecer a quien somos y en esta nosotros siempre agradecer a dios porque esta vida para nosotros como deseo de dios y nosotros aquí todas las cosas haciendo por ejemplo ahora tú como organiz organiz esta charla es también un deseo de dios entonces tenemos que vivir con una felicidad como dios gracias gracias para este día que nosotros como respiramos nosotros como tenemos hay todo todo la sabiduría todas las cosas positivas que tú mandado para nosotros tenemos hay luz luz con positividad tenemos hay sol tenemos hay comida todos positivos para recibir porque por la mañana es como cuando empezamos cualquier cosa positiva todo día es positivo así nosotros por la mañana agradecemos a dios y también hacemos petición que dios dara nosotros mejor sabiduría no pedimos dinero no pedimos cosas material pedimos sabiduría sabiduría que nosotros más creativos pueden hacer más creación positividad sale desde dentro de nosotros podemos ayudar a nosotros también y así nuestra vida es completa por eso nosotros hacemos este beso de mañana gracias muchas gracias y como nos sentimos y somos el corazón que 25 veces más que te va a ampliar y va a cambiar tu realidad la la ciencia ha dicho muchas gracias Teresa ha emocionado porque nos ha recordado la gratitud que nos teníamos en cada momento de estar a celebrar y fue un viaje de de magia de magia que fue increíble increíble muchas gracias namastés te te reconoço te vejo que es maravilloso que estés y mi vida y mi camino y soy mucho mejor mujer porque has pasado por mi camino que tu ganas mucha felicidad prosperidad amor de todas las cosas positivas en tu vida que tú haciendo una cosa tan positiva como llevar las gentes una plataforma y presentar unir las cosas es también también una cosa muy positiva y siempre yo agradecer y gracias gracias sabes que nos los dos tenemos la misma resonancia familia una familia mayor mucho mayor que no hay diferencia que tú des amor que no hay diferencia muchas gracias muchas gracias y cuanto a nosotros hasta luego y ahora voy a hablar un poquito de portugués gracias namasté quiero agradecer profundamente el hecho de estarem aquí inclusivamente el hecho de estar aquí a Teresa que fue parte de esta jornada tuvimos aquí a profesora Manuela Varela Cid que fue parte de la jornada de varias mujeres del mundo hace varias décadas fez parte también de la jornada y el hecho de percebermos aquí que el cuerpo de la mujer en la historia ancestral de la India siempre fue un templo sagrado y que ese es el principio para las mujeres y para los hombres como un relacionamiento sagrado inclusivamente aquí el Shif explicó como es que el Kama Sutra es exactamente eso que es un momento sagrado no propiamente el desfazamiento por eso voy a dejar aquí los contactos si quisieran unir a nosotros en este grupo meia hora aos domingos en que él explica y ensina muchas destas destes conocimientos más ancestral que no está desvirtuado en la escuela que el Shif tiene sejam perfectamente a vontade y cuando nos vossos países dejado a ver confinamiento ya saben yo recomiendo el trabajo de él yo organizé la viación pero él fue muy integrador esteve siempre no solo él como los otros guías que eran budistas hinduístas y mismos muçulmanos fue siempre muy integrador y en aquel momento como yo les dije él pegó en el telemóvil y colocó una oración porque había muchos católicos dentro del grupo también Shif gracias bendiciones para ti para tu familia muchas gracias y ya está gracias namaste gratidão a ustedes todos cuanto a mí yo daqui a poco voltarei con el Dr. Galena Morim vamos hablar de conexiones literarias y de como es que los libros inspiraron grandes mujeres y como es que los libros retrataron grandes mujeres que energía es esta femenina en los libros y después más tarde a las 21 y 30 no canal do youtube do facebook o do instagram de Shandy Oliveira cá estarei com ela para hablarmos nas conversas com vida do sagrado feminino gratidão a todas a todos e a todas porque se nós todos vivermos mais numa energía de partilha e unión em cada uma das essencias já não precisamos tantos días para lembrar quando é que é o dia do pai da mãe da mulher gratidão saúde e reconheço todas as mulheres que estiveram aqui que estão aqui e até já gratidão bem hajam por tudo as 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 Obrigado.